Oi pessoal, hoje eu vou mostrar Viciados de TV para vocês. Eu vou chamar João Vitor. João Vitor! João Vitor! Vem cá! João Vitor, vem cá! Vem cá! Ele está vendo o pessoal. Diz aí para o meu canal. Hoje ele não está com humor muito bom não, mas... O dia que ele tiver livro aí eu vou fazer um vídeo com ele. Vocês querem conhecer meu pai ou não? Se quiserem dê like, dê like. E se quiserem não, dê like. Bora vê-los lá. Espera aí que ele está conversando agora, nesse momento, eu não posso falar com ele agora. E aí, Isaac! Vá cá! Vá cá! Você vai para o meu canal, eu estou gravando o vídeo. Valeu. O que foi? Tu vai ver tudo no YouTube, sabia? Se tu dê oi. É desse, tchau. Esse é o meu amigo Isaac.